Bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreva agora. Já aproveita e já pode curtir o vídeo também. E você que já me acompanha, se prepara porque hoje nós vamos falar sobre como utilizar os teus erros. Erros que cometemos ao longo de nossa vida para cocriar os nossos sonhos. Legal, né? Primeiro vamos identificar quais os erros que você cometeu, que está ali vibrando, talvez até num certo ponto te impedindo, te destruindo, achando que você não é capaz, que você não vai conseguir porque isso aqui te impede. Quais foram os erros que você considera que estão te travando, que estão te bloqueando? Porque é deles que nós vamos falar. Quem disse que os nossos erros são ruins? Quem disse que todas as crenças que existem são negativas, todas as crenças são positivas. Num dado momento elas são negativas, num dado momento elas são positivas. E os nossos erros, eles servem para que a gente possa melhorar, reconstruir, nos transformar, entender o que estamos fazendo de errado, o que erramos no meio do caminho, o que podemos melhorar. Se não tivesse o contraste, como nós vamos despertar, como vamos melhorar cada vez mais, o que viemos fazer aqui. Então é sobre esse tema, é sobre os teus erros, é sobre aquelas coisas que você fez ao longo da tua vida que talvez você esteja arrependido e talvez achando que por causa disso você não vai prosperar nunca. Agora vamos entender um detalhe. Então é aquilo que aconteceu com a tua vida que importa. É aquilo que você... é o significado que você dá pra isso. Qual o significado que você dá pras coisas que aconteceram na tua vida? É isso que está destruindo a tua vida. Não é aquilo que nos acontece, é o significado que nós damos. Olha só um exemplo. Elaine, mas o meu marido me incomoda. Ele não tem o poder de te incomodar. É você que se incomoda com o teu marido. Mas a minha mãe me irrita. É você que se irrita com a tua mãe. Ela não tem o poder de te irritar. Percebeu como é com você? E quando assumimos esse percentual de responsabilidade sobre a nossa vida, nós entendemos que errar e acertar faz parte do nosso processo de nos tornar todos os dias melhor do que eu fui ontem. Então o que você decide agora com as histórias que você tem, com tudo aquilo que aconteceu na tua vida que te torna quem você é hoje? Vamos pensar o seguinte. Pensa no erro que você cometeu. Se você voltasse ao passado, você faria diferente? Lógico que sim. Mas você não é a pessoa que estava lá naquele momento. Então claro que você faria diferente. Mas aquela pessoa que errou faria diferente? Não. Sabe por quê? Porque você deu o teu melhor. Você fez o teu melhor com a consciência que você tinha naquele momento. Uma mãe que rejeita um filho. Ela fez tudo que ela sabia e podia fazer com a consciência que ela tinha naquele momento. E isso nos torna humanos. E isso nos torna exatamente aquilo que nós viemos fazer no mundo. Melhorar cada vez mais. Nos transformar cada vez mais. Aprender com os nossos erros. E a cada momento ser melhor hoje do que eu fui ontem. O importante é você ancorar o sentimento de que tudo que você fez, errando ou acertando, você estava operando no teu melhor. Na tua capacidade máxima. É ou não é? Então quando você entende isso, quando você entende que talvez você errou por amor, talvez você errou querendo acertar, talvez você errou fazendo tudo que você sabia fazer. E pra você, você estava certa. E talvez com a consciência que você tem hoje, uma consciência muito mais expandida, evoluída, com outros conhecimentos, com outros livros que você leu, com outras coisas que você aprendeu, você dá esse significado. Então você acolhe você e você diz, está tudo bem. Eu estou aqui pra aprendermos diante disso quem é você daqui pra frente. Então é através daquilo que eu fiz, daquilo que aconteceu comigo que eu decido hoje, o que eu vou fazer daqui pra frente. Então o que você decide agora? O que você vai fazer com isso agora? A lição disso é você acolher quem você é. É você entender que tudo que você fez, você fez sua consciência que você tinha. E que hoje você pode decidir quem você vai ser daqui pra frente. os teus erros te trouxeram até aqui. E a partir desse momento, através dos teus erros, sendo ressignificados e transformados em acertos, em força, em confiança, em segurança, em humildade, em perdão, em gratidão, você decide quem você vai ser e o que você vai fazer diante disso a partir de agora. Então, eu te diria pra finalizar, bem-vindo de volta a sua nova vida, acolhendo cada parte de você, acolhendo os teus erros e os teus acertos, porque isso te torna um ser humano, uma centelha divina, uma pessoa perfeita do jeito que nós somos, do jeito que é simples assim. Um beijo de luz.